Salve rapaziada, vocês já me conhecem aí, o Davi aí, e vou estar falando quem sou eu e um pouco sobre o que vai estar sendo passado nesse projeto. Eu quero fazer sempre andando, vou tentar fazer mais andando. Por quê? Porque eu estou fora da minha zona de conforto, não estou simplesmente sentado no meu sofá não. Estou na correria aí no dia a dia, tá? Então, meu nome é Davi, tenho 20 anos, jogo futebol desde os 14 anos assim, sério. Antes era pelada, brincando, sabe? Você tem que contar que você joga futebol a partir do momento que você está num time, não desde que eu comecei a chutar a bola. Tem gente que fala, pô, jogo bola desde os 7. É mentira, mano. Você joga a partir do momento que você está num time. Eu jogo bola desde que eu tinha uns 14 anos. E vim para a Espanha, estou jogando aqui, e eu decidi fazer esse projeto aí para vocês, porque tem conhecimentos que você aprende na marra, tem conhecimentos que você aprende na prática, com o tempo, investindo dinheiro na sua vida, sabe? E eu quero passar isso para vocês, para entrar na cabeça de vocês. Eu vou passar o conhecimento, mas isso, o conhecimento, aprender esse conhecimento, não depende de mim. Depende de vocês. De vocês fazer o quê? Não só escutar, colocar em prática. Então, nesse projeto, eu vou passar esses conhecimentos. Eu vou estar ajudando vocês a colocar em prática durante cada semana, que eu vou estar passando o vídeo. E com o tempo, vamos evoluindo os conhecimentos. Eu coloquei uma escala aí. O primeiro é importante, o segundo mais importante, o terceiro mais importante. Os caras ali atrás, entendeu? Então, eu vou estar me esforçando aí para ajudar vocês. Mas os principais que tem que se ajudar são vocês. Colocar em prática, sair da zona de conforto, deixar preguiça, mano. Preguiça. Preguiça, ela acaba com a gente, mano. Sabe? Preguiça é ver só para roubar os nossos sonhos, entendeu? Então, vocês têm que estar dispostos a evoluir, a aprender, a colocar em prática, a fazer coisas que ninguém faz. Se você faz o que todo mundo faz, você vai ser apenas um. Um a mais. Mas se você faz coisas diferentes, você vai ser uma pessoa diferente. Você quer ser jogador diferente? Treina de maneira diferente. Você vai treinar igual todo mundo treina? Você vai estar igual todo mundo, pô. Entendeu? Essa é a lógica da vida, rapaziada. Infelizmente. Infelizmente também. Valeu? Valeu pela oportunidade aí. Por essa oportunidade de estar passando esse conhecimento para vocês, eu agradeço de coração. Tamo junto. E aproveito que esse conteúdo vai ser top para vocês. Valeu? Tamo junto. Tchau. Tchau.